Olá, eu sou o Alisson Freitas e hoje nós vamos resolver o seu problema de relacionamento. Então fica até o final do vídeo e aprenda tudo sobre o seu problema de relacionamento. O problema é muito fácil. A vida é um ciclo e sempre ele está te dizendo qual é ele. As pessoas que você encontra durante o seu caminho estão te dizendo o problema que há em você, não o problema que há nelas. Eu vou dar um exemplo. Você se relacionou com alguém e de repente surgiu o problema, surgiu a contenda. Imediatamente você vai dizer que o problema é a pessoa, mas o grande segredo que eu vou te revelar agora é que o problema é você. Para você entender melhor, daremos um exemplo. Por exemplo, eu acho que as pessoas, a maioria delas, são folgadas. Isso me dá ira e raiva. Durante toda a minha vida eu encontrei com várias pessoas folgadas. E era um ciclo. Uma pessoa atrás da outra. Uma pessoa atrás da outra. Mas, em determinado momento, uma luz veio na minha mente e me mostrou que quem era o folgado era eu. Vocês estão compreendendo? Eu não estou dizendo que é errado ser folgado porque a natureza minha está aqui. Não muda. Mas, todavia, entretanto, se eu quiser relacionar com outros seres humanos, eu vou ter que controlar. Eu vou ter que utilizar toda essa minha folga de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, comedida. Entenderam? Então vamos lá. Você foi lá e se relacionou com alguém e você apontou o dedo para ela dizendo Essa pessoa é folgada. Aí você quer mudar ela de alguma maneira? Eu queria que as pessoas me obedecessem. A qualquer custo. Isso mesmo. Eu estou dizendo o meu problema, mas o seu problema está aí também. E quando você encontra com alguém, ou quando você convive com algum ser humano, você vai dizer que o problema que está em você é dele, mas é seu. Compreende? Então, para que eu tratasse o meu problema de ser folgado ao extremo, porque eu era, hoje eu sou menos. Eu sou ainda, mas menos tratado. Entende? Eu tive que começar a ser humilde. Que é o contrário de ser folgado, arrogante ou orgulhoso. Agora eu quero que você digite nos comentários aí, qual que é o tipo de pessoa que você está tendo muito problema. Porque esse problema está dentro de você. Entendeu? Eu vou dar outro exemplo. Tem uma pessoa que quer ajuda o tempo inteiro. Outro exemplo. E isso é um fato real. Isso existe. Estou dando exemplos de pessoas que existem, mas não vou falar o nome dela aqui. Para não atrapalhá-la. Talvez ela não queira aparecer. A pessoa, ela quer ajuda o tempo inteiro. Mas ela não sabe disso. Então, todas as pessoas que elas se relacionam, ela vai dizer o quê? Que essas pessoas não a ajudam. Ela vai arrumar uma intriga, um problema. E vai desistir de conviver e viver com essas pessoas. O que o ciclo da vida está mostrando para essa pessoa? Que ela está tendo um problema em querer ajuda o tempo inteiro. Compreende? Se ela conseguir tratar esse problema dela. Esse problema de relacionamento vai desaparecer. Ela vai encontrar o namorado. Vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda. O namorado não vai poder ajudar o tempo inteiro. Ela vai brigar com ele e separar e dizer que a culpa é dele. Que ele não ajudou. Porque ela está presa em um limbo. Em um ciclo. E graças a Deus. As outras pessoas nos mostram. É nosso espelho mágico. No caso dessa pessoa. Ela tem que se tratar. Pedir menos ajuda. Conseguir viver sozinha. No meu caso. Eu tenho que ser mais humilde. Diminuir minha arrogância. Parar de ser tão folgado assim. E o seu caso. Coloque nos comentários. Você pode estar ajudando alguém. Você pode estar ajudando alguém. E você pode estar começando a raciocinar no seu problema. E parando o ciclo da dor e da tristeza que está em você. Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Que o problema que eu acho que está no outro está em mim. E se eu tratar o problema que está em mim. A minha vida vai melhorar. Eu serei uma pessoa mais feliz. Mais pacífica. Mais tranquila. Me relacionarei melhor com as outras pessoas. E vida que segue. É claro. Vou deixar aqui. Esse raciocínio para vocês. Ser folgado. Não é um erro. Eu posso ser a minha característica. Toda especial. Toda linda e maravilhosa. Mas se chegou ao ponto de estar gerando conflitos. Incessantemente com todas as pessoas que eu convivo. Eu tenho que lapidar. Melhorar. Para que eu possa conviver com todas as outras pessoas do mundo. Então galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou. Dá um clique no like. E se você acha que ele merece ser compartilhado. Compartilhe. Às vezes tem alguém precisando de ouvir essas palavras. Às vezes existe alguém. Achando que o erro só existe no outro. Sendo que o erro está dentro dele mesmo. E nós estaremos juntos. Com uma família fraterna e amorosa. Pelos séculos dos séculos. Uuuu! E aí E aí Tchau!